Oi, gente boa, amada e querida do Olém Casa Senhor, estamos começando mais um e o assunto de hoje é Fuxico sobre mim, sobre as minhas roupas A casa é de fé, a casa é de amor, tem que ter o sabor A casa é de gente, a casa é de amor, Olém Casa Senhor Estou muito feliz com o canal, principalmente com os comentários, com os seguidores que vão lá embaixo, se interagem comigo e com os outros também, com todos, vamos nos transformando em uma comunidade Sempre tem comentários sobre as minhas roupas, se eu gosto de vir aqui, dar um feedback, né, pra vocês O vídeo do Ora Pronobis, as pessoas falaram que a blusa é muito bonita e tal, então eu vou contar pra vocês hoje de onde vem as minhas roupas Principalmente do Ora Pronobis, do vídeo do Ora Pronobis e também do vídeo da Chica Doida Assada A blusa é linda mesmo, olha como ela é maravilhosa Adoro essa blusa, quando eu aviso, recebo muitos elogios E essa blusa aqui também, que é a blusa que eu tô lá no Chica Doida Assada, que eu adoro compor looks com ela Todas parece trabalhos manuais, né, essa aqui parece crochê, acho que é industrial, não sei, gente, olha a trama dela como é bonita Maravilhosa, maravilhosa, né, olha só, nos acabamentos tem pérolazinhas, ó E essa aqui, gente, ela parece que ela é um tricô, é um crochê, mas ela não é, ó, ela é feita à máquina mesmo, eu acho que é industrial, não tenho certeza Essa blusa também é do mesmo lugar onde eu compro as minhas roupas 90% das minhas roupas atualmente é desse mesmo lugar Essa aqui, esse aqui era um vestido, ó, e eu desmanchei o vestido e fiz saia e blusa Não fui eu quem desmanchou a roupa e fez, foi a Dilsa, minha costureira Só dou os pitacos, sabe, gente? Como vocês já sabem aqui do canal e pra quem tá chegando agora, faço um trabalho voluntário na África Eu vou todos os anos e o primeiro ano que eu fui foi em 2009 Quando eu conheci as roupas que eles vendem lá, que é as chamadas calamidades O que são calamidades? São roupas, sapatos, bolsas, roupa de cama, mesa, banho Artigos que são doados em tempos de calamidade ou mesmo fora de tempo Chegam de outros países e são vendidas em fardos lá dentro para os nacionais Pra que eles comercializem as roupas Aqui a gente chama de roupa de brechó Mas no continente africano se chama de calamidade Daí eles montam shoppings lá, que a gente chama de shopping A gente que chega lá, né? Eles compram os fardos e vão montando barracas e tal A primeira peça de roupa que eu comprei lá da calamidade Foi o vestido da receita Moqueca de Banana da Terra Mineira O ambulante passou na porta da minha casa O vestido tava amarrado num pauzinho com um cordão Vou mostrar pra vocês agora um videozinho Da última vez que eu estive em Moçambique Que foi 2017 Vê aí Hoje vim fazer compra, 38 Comprei na banca dessa Comprei na sua não, mãe? Sim Comprei? Sim Comprei na sua? Sim Manda abraço pra vocês aí no Brasil, pessoal Hoje foi dia de shopping aqui Esse aqui é o Ângelo Fala oi, Ângelo O Ângelo está me ajudando a carregar as coisas Me vendeu plástico E é assim que a gente faz compra aqui Moçambique Sim Não já venderam roupa Sim, não já venderam Isso, ó Roupa bonita Roupa bonita Bonita Tem crise de dinheiro Tem crise de dinheiro aqui em Moçambique Brasil também Não, é bonito Tchau, tchau Vai, tchau Brasil Tchau Brasileiro Tchau Tava muito cansada Já tinha andado o dia todo Eu sentei com as meninas lá no monte Pra poder escolher Que eu tava com as pernas doendo E fomos conversar Nos mercados onde tem calamidades Tem roupa nova também, gente Ó, tem capulanas Olha que lindo esse vestido De uma capulana que eu fiz lá Que comprei também aí nesse mercado Vou mostrar pra vocês aí agora Uma loja de capulanas Aí tem um vestido de capulana aqui também Numa receita de caferana que eu fiz A loja de capulana aqui Olha que lindas Muito lindas Olha só Uma mais bonita que a outra Esse colorido lindo, ó Mamãe está a vender Aqui é 38 Eu já estou indo embora agora Porque Já 15 horas já? Já, né? 15 horas Saí cedo pra cá A gente nem vê o tempo passar Daí esse é o mercado 38 Lá na frente Onde eu estava Agora vou mostrar um pedacinho Pra vocês também Das minhas compras De 2018 Quando eu fui O ano passado Foi no Malawi Que eu fui O que acontece é que Segunda e sexta-feira Esse mercado aqui É especialmente cheio Muito cheio, né? Eu percebi Segunda e sexta É o dia que vem Produto novo Tem o pessoal Que vem aqui Pra comprar Pra revender Mas é aqui Nessa rua Que a gente compra calçado Ah, é? Aí eu comprei Eu comprei roupas Aqui da outra vez Que eu vi também É... Bom, eu estou aqui no mercado Encerramos os trabalhos ontem E hoje Viemos fazer compras Vim com meu amigo No mercado do Limbe Limbe E a compra de roupa Pra ele levar ao Brasil É isso? É bom? Sim Estamos de Limbe Limbe Sim, mercado do Limbe Limbe E estou fazendo compra Quando estive aqui em 2016 Comprei uma cestinha dessa aqui Que eu uso de bagagem de mão Olha como é linda Aí estou levando de novo outra E o trabalho deles é muito bem feito E gosto de prestigiar o trabalho Dos malauianos Dos africanos E ter lembrança De por onde eu passo Né? Ó, esses são os artesãos Redina Redina Regina 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 É muito difícil falar o dialeto O copo amalina Regina Regina é muito linda Beautiful girl Bye bye Brasil As mulheres africanas São muito lindas São muito lindas E são muito tímidas também Bye bye Brasil Ok Trago roupas pras minhas filhas Pra família toda Todo mundo aproveita as roupas Porque geralmente são muito bonitas Se tem de tudo lá, gente Então ó, tem tapete Ó, já tem três anos Que eu tenho esse tapete Ele tá assim Em boas condições, né? Tem o sapato também Esse aqui eu comprei em 2017 Quando eu estive em Moçambique Eu fiquei lá três meses Foi no penúltimo dia que eu saí Que eu efetuei essa compra Adorei Amo esse tênizinho Ele é de rendinha Olha que gracinha que é E essa sandália 2014 Que eu comprei essa sandália Eu já troquei a sola dela uma vez E o resto aqui É tudo original Olha essa bolsa Que linda É a que eu tô usando agora Esses dias, ó Bonita, né? Essa bolsa eu comprei em Moçambique 2017 Tem dois anos que eu tô usando E ela tá assim Boa nova E eu quero encerrar mais esse Ola em Casa Show Mostrando pra vocês mais uma peça E dizendo pra você Que não se tem pra deixar guardado Compartilhar Que é o bom De um em um Vai se passando Acrescentando Isso é o amor Chegará ao resultado Esse é o tempero Que dá o sabor O compartilhar Não é só esse vídeo Mas sim pra você compartilhar A roupa que você não tá usando mais Pra você doar Que com certeza vai ser bênção Na vida de alguém Não deixe aí guardado Compartilhe Eu acredito no reciclar No aproveitar E é isso daí É isso que quer dizer esse vídeo hoje Beijos E até o próximo Ola em Casa Show Tchau, tchau